Eu liguei pra novinha porque eu já tô boladão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Chamada pro bravo, para aceitá-la, continue na linha após a identificação Alô bebê, mozão, fica estressado não, tô chegando cu do verde pra te deixar tranquilão Um trago e um sentadão, um trago e um sentadão, pra tu ficar tranquilão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Solta o vento, DJ Tachinho Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Alô mozão, vem me dar o pacotão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Chamada pro bravo, para aceitá-la, continue na linha após a identificação Alô bebê, mozão, fica estressado não, tô chegando cu do verde pra te deixar tranquilão Um trago e um sentadão, um trago e um sentadão Um trago e um sentadão, pra tu ficar tranquilão Um trago e um sentadão, um trago e um sentadão Um trago e um sentadão, pra tu ficar tranquilão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Alô mozão, mozão, vem me dar o pacotão Fala, masal, masal, vermelho da opacatão Solta o vento, DJ Tachinho Yeah, DJ Tachinho, MBC Pra mim ser o machado de São Paulo Obrigado